Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal das coleções, ao canal Numismática em Foco, onde estamos aqui todo dia trazendo vídeo para vocês de moedas antigas do Brasil. Se você curte esse assunto, moeda antiga, numismática, colecionismo, moedas bem legais, todo dia nós estamos aqui. Meu nome é Pablo Leão e todo dia eu estou aqui trazendo vídeo para você, para você saber de suas moedas antigas, se elas têm valor, se dá para vender suas moedas, né gente? Se dá para você tirar um dinheirinho extra aí, quem sabe, né galerinha? Eu só peço uma coisa, né gente? Encarecidamente, deixa aquele like aí, se inscreve no nosso canal, gente, faça a gente bater 60 mil inscritos, compartilhe o nosso vídeo aqui, ajuda demais a gente aqui nessa plataforma do YouTube, beleza? Bora falar de prata hoje, gente, mas na verdade, bora falar hoje das moedas mais bonitas que o Brasil já fez, né gente? Que são os patacões, inclusive gente, esse patacão aqui, eu estou procurando ele, viu? Estou procurando esse pataco aqui, estou procurando esse modelo, essa data, né? Para comprar, porque está muito valorizado, gente, foi a última data dos patacões de 960 réis Reino Unido, viu? Sai os patacões coloniais e entram aí os patacões do Reino Unido do Brasil, beleza? E aí, gente, eu quero falar hoje sobre um patacão que foi produzido, né? Lá na Casa da Manhã do Rio de Janeiro, ele tinha a base do Rio de Janeiro, mano, um abraço aqui para todos os inscritos do Rio de Janeiro. Olha só, galera, eu estou aqui, ó, bonitão, olha só, olha só, galerinha, eu estou aqui com essa data, que é até comum, acho que é a data que teve uma tiragem, né? Geralmente é a data que a galera mais vende, aí nos grupos, né? Nas lojas, no comércio, eu estou aqui com esse patacão de 1818, 1818 letra R, Rio de Janeiro. E aí, gente, a gente vai falar hoje sobre o irmãozinho desse aqui, que é o famoso 1822. Aí, esse aí já é um pouco mais complicado. Última data, né, gente? Esse aí já é um pouquinho mais complicado. O Rio de Janeiro, vou contar aqui uma curiosidade para vocês. Olha só, galerinha, os patacões coloniais do Brasil, que foi o período antes desse aqui, na Casa da Manhã da Bahia, eles só fabricaram até a data de 1816, ficando os outros anos somente para a Casa da Moeda do Rio de Janeiro. A Casa da Moeda produziu patacões até o ano de 1818, beleza? A Casa da Moeda veio fabricar, a Casa da Moeda da Bahia, né, de Salvador, ela veio fabricar patacões a partir de 1816, somente no período Reino Unido do Brasil, né, que fabricou aí 1818, 1819, até 1922, beleza? Que também foi fabricado aí pelo Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mas, lá no período colonial do Brasil, eles só fabricaram patacão até o ano de 1816. O motivo que alegam na época é porque eles não tinham a forma, o cunho, né, de 1817 e 1818, que era o cunho colonial. História interessante, né, galera? Bem top, beleza? Olha só, gente, bora lá para o livro Bentes, que eu vou mostrar para vocês a tiragem desse patacão aqui de 1822, que ele está muito raro, galera, ele está aparecendo em redes sociais para venda, né? Está bem carinho, está muito valorizado. Eu acho que é porque a última data, né, como eu já falei para vocês, tem a questão do cunho, né? Mudou também, gente, mudou para os patacões já do período imperial do Brasil, que já são bem raros, né? Bora lá, bora lá falar mais sobre isso. Prontinho, Gabiões, estamos aqui no nosso livro Bentes, galerinha. Nona edição, meus amigos, trazendo sempre vídeos aqui de moedas muito raras para vocês. Olha só, deixa eu botar meu patacão aqui, gente, olha só, esse bonitão aqui, eu quero falar hoje sobre o irmão dele, ó. Esse aqui, ó, 1822, letra R, gente, a última data, galera, olha só. Lembra o que eu falei para vocês? A partir daqui, gente, acabou, viu? Aí já foi o terceiro sistema de patacões, que foram os patacões do Império do Brasil, que foi o último. Os últimos patacões foram do Império do Brasil, o primeiro Império, né, gente? E aí entrou a série Cruzado e tal, tudo que a gente já conta aqui nos outros vídeos, beleza? Olha só, galerinha. Olha só tirar, gente, 428 mil. Pouca moeda, gente. É por isso que ela está valorizada, galera. As moedas dessa data aqui, de 1822, elas estão muito escassas. Quem está vendendo, ele está vendendo por preço bem alto. Olha só, o MBC, ele está valendo 800 conto. É por esse valor aí mesmo, viu, gente, que eu estou vendo a galera vendendo. De 800, 750, o MBC, ó. O MBC é praticamente igual esse meu aqui, ó. Praticamente igual esse meu modelo aqui. Beleza? E aí ele só beba, gente, é difícil até de dizer, porque é difícil até de achar. 2 mil reais. 2 mil reais, o patacão de 1822, produzido na casa do Rio de Janeiro, ok? Aqui, ó, soubeba. Gente, eu errei tudo aqui, ó. Eu errei tudo aqui, perdão aqui, ó. 800 reais, gente, é BC. É BC, galera, eu errei tudo aqui, ó. 800 reais é BC. 2 mil reais, MBC. Olha só como está valorizado. Eu vejo mais MBC sendo vendido. Aqui está valendo 2 mil, mas eu vejo por bem menos. Eu vejo por mil. Mas mesmo assim é um ótimo valor. Como eu falei, eu vejo de 800 a 1 mil reais. MBC, gente. E flor de... E soubeba, não vou confundir mais. E soubeba, gente, ó, que está valendo 3,600. Eu não vou comentar aqui, gente, porque eu nem vejo 3,600. Eu vejo muitos sendo vendidos aí em grau MBC por 1.800 a 1.000 reais. Esse valor. Aqui no livro Bentes, ele está muito valorizado, viu, gente. Mas ele é um patacão muito difícil. Muito difícil. E flor de cunho, 6 mil reais. Aí é que eu não vou comentar mesmo. 6 mil reais. Quer certificar? 12.500. Eu nunca vi esse patacão certificado, gente. Esse de 1.822. Letra R aí. 3 patacas. Eu nunca vi. Esse bonitinho aí. Certificado. Gente, se atentem aos valores, gente. Se não vem num patacão sem saber a data do seu patacão. Olha só. Vou dar aqui algumas dicas importantes. Não vem no seu patacão. Se você tiver isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Patacão de 1.160 reais. Não vem no seu patacão sem você saber a data do seu patacão, sem você saber a moeda base do seu patacão. Então, lembrando sempre que os patacões foram moedas batidas em cima de moedas base, né? Geralmente, moedas hispânicas, espanholas, moedas de outros países. Sem saber a moeda base do seu patacão, ok? Não venda data, recunho e casa de cunhagem. Fiquem ligados, beleza? Casa de cunhagem também é um excelente... É uma coisa muito importante pra você verificar. Então, galerinha. Forte abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Curtiu esse vídeo aí, ó. Deixa o like. Fiquem com Deus. Valeu. Fui.